Ei gente, que diabos é aquilo? Sei lá, parece um cão de pano manga Vem brincar com a gente Amarrado em nome de Jesus Vai ser muito divertido E apagou a merda da luz Uou Esse animatron que quer nos matar Um ovo podre dá uma diarreia Você não tem noção Dá uma diarreia Ai que cantaria ruim Cala sua boca que ninguém perguntou Vai fazer cocô Seus bichinhos berração Minha cantaria é ruim Eu não sei o que dizer Então me ajuda a perder É ruim mesmo Então galera, me ajuda Senão meu amigo vai te dar um tapa Então o que você está esperando Vem comer um ovo podre Até a casca do ovo amolecer Arraia Ai me Obrigado.